Bom dia, bom dia, bom dia! Tudo bem com você? Olha que alegria, hein? Ano novo a gente tem que estar sempre feliz, não é verdade? Acreditando num ano maravilhoso. Eu espero que sim, viu? O Bem na Hora de hoje já está no mar para trazer para você duas histórias inspiradoras. Você vai relembrar os relatos de superação de duas jovens de Arasatuba, a Jéssica e a Miriam. A Jéssica, gente, sofreu um acidente gravíssimo em 2014, quando bateu com sua moto em uma caçamba. Ela venceu a morte e as sequelas do acidente. É uma história de emocionar. Vale a pena assistir novamente. Nós também vamos mostrar a Miriam, a jovem que levou um tiro acidental em 2011 e que precisou reaprender a viver depois dessa tragédia. Assim como a Jéssica, a Miriam também é considerada um milagre da medicina. Nós mostramos essas duas histórias em agosto do ano passado aqui no Bem na Hora e decidimos relembrá-las, porque são dois exemplos lindos de vida. Você deve se lembrar da história da Jéssica Cuccioli. Em 2014, a jovem de Arasatuba ganhou os noticiários depois de sofrer um grave acidente de moto. Ela bateu contra uma caçamba, como eu disse, teve traumatismo ucraniano. Ficou entre a vida e a morte e surpreendeu a todos com uma recuperação considerada milagrosa. Roda o VT. O que aconteceu comigo foi muito sério, muito grave. Eu posso considerar, assim, que eu cheguei e ver a morte aqui perto. Quem vê Jéssica assim, conversando e caminhando, mal consegue imaginar a proporção do acidente que ameaçou a vida da jovem em 2014, quando ela sofreu traumatismo ucraniano depois de chocar a moto contra uma caçamba. Eu estava indo para a faculdade numa supervisão de estágio, na rua Doutor Luiz de Almeida. Quando eu perdi o controle da bis num buraco e bati na quina da caçamba. A caçamba estava irregular. O milagre de Jéssica começou no momento do resgate. Logo após o acidente, um médico passava pelo local e providenciou todo o atendimento necessário para salvar a vida dela. Eu tinha uma rotina nessa época do acidente dela, em 2014, em setembro, que eu saía de casa, geralmente, umas seis horas da manhã, no máximo, para poder chegar no hospital, fazer a minha rotina, passar o pronto-socorro, ver os pacientes. E nesse dia, até pelo cansaço ou até pela providência divina, eu me atrasei. Eu acabei ficando um pouco mais tarde na cama e perdi o horário e saí do meu horário habitual. Para sair de casa já estava claro. Geralmente eu saio quando está escuro de casa. E indo pela Rua do Fico, no trajeto habitual da minha residência até a Santa Casa, quando eu virei numa rua específica para poder pegar o caminho da Santa Casa, eu me deparei com a Jéssica já ao solo. O capacete dela tinha sido arremessado. Alguns populares já estavam assim do lado dela. Eu parei minha caminhonete, desci do carro. E já no momento eu vi que ela precisaria de uma cirurgia de imediato no crânio, que ela estava com trauma de crânio grave. Já a ambulância encostando, eu fui seguindo a ambulância com ela até a Santa Casa e já telefonei, mesmo da rua, para a minha instrumentadora retirar a paciente que seria operada. A paciente já estava pronta para a cirurgia, que eu ia precisar da sala para uma doente grave. Quando a pessoa ligou, eu disse que ela tinha sofrido um acidente que estava sendo levada para a Santa Casa. Mas quando eu cheguei lá na Santa Casa, a equipe de resgate estava lá, mas ela não estava mais lá embaixo. Estava só a equipe de resgate, com um saco preto desses de lixo na mão, com todas as roupas dela. Aí eu perguntando dela, o moço do resgate me entregou e falou assim, está aqui as roupas dela. Eu falei, mas como assim as roupas dela? Mas cadê ela? Ele falou assim, ó, eu nem sei se ela está viva. O inesperado continuou acontecendo. A gente tinha a perspectiva de que ela ficaria com uma grave sequela, que ficaria com paralisia dos movimentos do lado esquerdo do corpo, foi a carótida direita que teve que ser ligada, que perderia a visão do olho direito, e que teria também, possivelmente, sequelas cognitivas importantes, talvez alguma alteração de fala, de memória, inteligência e assim por diante. E no período inicial da UTI, já com dois, três dias, a gente começou a ver que ela estava evoluindo um pouco diferente, um pouco maravilhosamente bem, vamos assim dizer, né? E eu realizei um exame, chama arteriografia, para estudar essa circulação sanguínea do cérebro dela. E quando foi a minha surpresa, quando realizou a arteriografia, a artéria carótida esquerda, que deveria levar o sangue somente para o lado esquerdo do cérebro, estava levando sangue para o lado direito também, fazendo o papel daquela carótida que teve que ser ligada no ato da cirurgia. O acidente que trouxe sequelas e uma rotina difícil de tratamentos médicos, cirurgias e fisioterapia, também reacendeu na jovem uma vontade de viver e de vencer. Na época do acidente, eu nem tomava banho sozinha, por exemplo. Hoje eu tomo banho sozinha. Não me vestia sozinha. Hoje eu me visto sozinha. Hoje, graças a Deus, eu ando. Em coração de Jéssica, o sentimento de gratidão. Doutor Rodrigo, médico que ajudou no resgate da jovem, se tornou parte da família. Imediatamente, ele ali, no momento. Então eu falo, é a mão de Deus. E todo o proceder depois, eu creio que foi com a equipe médica, juntamente com o agir de Deus na vida dela. Porque humanamente, você vê tudo que ela passou e sobreviveu ali, humanamente você não consegue. Eu costumo falar que ele foi um anjo, que Deus colocou ali na hora para me socorrer. Jéssica, minha querida, você é inspiradora. Que história, que força de vontade, que cuidado de Deus, né? Você é abençoada por ter a chance de viver novamente e poder estar aqui. Aqui, junto com a gente, contar essa história surpreendente. Você é abençoada por ter uma mãe como a Ivani. A Ivani foi guerreira. Ela esteve com você em todos os momentos difíceis. Estava lá, em todas as cirurgias. Te deu amor, confiança, durante todo o seu tratamento. Que coisa mais linda. Eu também quero deixar o meu abraço ao Dr. Rodrigo Mendonça. Dr. Rodrigo, um abraço, viu? Que foi um anjo na sua vida, Jéssica. Que impressionante, gente. Ela passou bem na hora... Ele passou bem na hora do acidente. Coincidência ou coisa de Deus? Não sei. Eu prefiro acreditar que é coisa de Deus. Parabéns pelo seu trabalho, Dr. Rodrigo. Você, por meio da sua profissão, continua abençoando muitas vidas. É o médico, gente, que acaba virando amigo dos seus pacientes. Que história, meu Deus. Muito linda. Muito linda mesmo. Bom, agora vocês vão ver como a Jéssica voltou à vida normal depois de muitos tratamentos e muitas cirurgias. Ela terminou a faculdade, voltou para o mercado de trabalho. Acredita? É verdade. Confira. Desistir não faz parte da realidade da Jéssica. Depois de ficar dois anos afastada da empresa onde trabalhava e de um longo período de tratamento, a jovem conseguiu voltar a trabalhar. E ainda por cima, terminou os estudos. A faculdade de psicologia. Não foi nada fácil, pois eu sentia muita dor de cabeça. Eu tive uma série de estágios obrigatórios para concluir, mas com muita luta e muita fé, com a ajuda dos meus pais, principalmente da minha mãe, eu consegui concluir. Como que foi para você, depois de conseguir o diploma, retomar ao trabalho, as portas aqui não se fecharam para você? Não, de maneira alguma. O pessoal aqui da empresa foi muito receptivo comigo. Eu fiquei com um pouco de medo, insegurança, com o que eu encontrar aqui, mas de maneira alguma, em nenhum momento, eles fecharam as portas para mim. Conforme vai se desenvolvendo na empresa, a responsabilidade vai aumentando. Aqui, Jéssica aprende um pouco a cada dia e também ensina muito sobre superação. A gente está muito feliz de estar participando dessa evolução do tratamento dela. Desde quando ela entrou na empresa, a gente colocou em horário diferenciado, atividades mais simples, e a gente agora está vendo uma evolução cada vez maior e, com isso, a gente está aumentando a complexidade dos trabalhos, né? E a gente está muito feliz nesse ponto aí. Realmente é muito importante que a empresa dê oportunidade ao funcionário, porque não é só uma questão de trabalho em si, mas o trabalho ajuda muito na recuperação. Quando a jovem ficou no hospital, uma corrente de oração foi formada no ambiente de trabalho, um gesto de solidariedade que fez crescer a fé e a esperança na recuperação. Eu me lembro de um dia em que foi um pouco antes de terminar a nossa jornada de trabalho, assim, mais ou menos uns 15 minutos antes de terminar, em que praticamente todas as pessoas do administrativo puderam ser liberadas e elas vieram até aqui nessa sala e cada uma fez a sua oração da sua maneira, de acordo com aquilo que cada uma acredita. Mas, mesmo em toda essa diversidade de oração, todas elas oravam por uma mesma coisa, que era a Jéssica, para que ela voltasse, para que Deus a restaurasse, para que ela pudesse continuar a vida dela. Para os colegas de trabalho, encontrar a Jéssica triste ou desanimada é praticamente impossível. A Jéssica, na verdade, eu acho que do nosso setor é a pessoa mais animada. Todo dia de manhã ela chega bem animada, ela conta bastante história, ela faz piada dela mesma, de tudo o que aconteceu com ela. Na verdade, ela encara tudo com muito bom humor, né? E eu acho que esse é o segredo para ela conseguir estar se desenvolvendo e melhorando a cada dia. E se depender da jovem, não vão faltar motivos para comemorar. A vida, por si só, já é um milagre que desperta gratidão e amor Teve dias que eu pensei em desistir, mas a minha fé em Deus foi o que não me fez desistir. Se eu tivesse desistido, nas vezes que eu fiquei triste, eu não estaria vivendo tudo isso. Eu porque estar na minha casa depressiva. Mas a gente não pode desistir. Eu volto a dizer que história, gente, que história. Uma vida que serve de inspiração para muitas outras que estão nos assistindo agora. Jéssica é surpreendente. Essa jovem que sofreu um acidente gravíssimo e mesmo depois de ter passado por momentos difíceis, ela chegou onde está hoje. Após o acidente, cirurgias, reabilitação. Mesmo com tudo isso, ela concluiu a faculdade de psicologia e hoje trabalha em uma importante empresa de Arasatuba. Que fé, que força de vontade. Quero aproveitar para mandar um abraço para essa turminha do bem. Os colegas de trabalho da Jéssica que a ajudaram a retornar para o mercado de trabalho e que continuam dando apoio a ela. Vocês são especiais na vida dela, viu? Pode ter certeza disso. E eu adorei rever essa história. Agora tenho mais um recadinho especial para você aí de casa. Olá, Hernandes. Eu tenho um recado para você e para o pessoal de casa. O Super Mufato faz bem feito e negocia melhor para você dar um show de economia e encher o seu carrinho. Aproveite as ofertas exclusivas do Clube Fato e veja o desconto na hora, no caixa, direto no cupom. Então, não perca mais tempo e corra para aproveitar essas promoções. Dá uma olhada. Toda terça e quarta tem feira show de frutas e verduras do Mufato. É preço baixo ainda mais baixo. Vem! Manga Palmer, batata doce roxa, abóbora cabotiá, 47 centavos o quilo, ovos brancos grandes doze a dois e noventa e oito, macarrão basilar semolado, quinhentos gramas, um e setenta e nove, biscoito Marilã, quatrocentos gramas, Clube Fato dois ou mais, dois e noventa e nove, amaciante Comfort dois litros no Clube Fato, oito e quarenta e nove. Mufato, é barato mesmo! Você já sabe, para dar um show na sua dispensa com muito desconto e economia, vem para o Super Mufato. Faz bem feito. Tá show! Prometo que vai esperar eu voltar, porque é rapidinho, vou tomar uma água e volto. Pode ser? Porque no segundo bloco tem mais histórias de superação. Você vai rever a história da Miriam! Estamos de volta com Bem na Hora. A história de hoje chocou o Araçatuba, isso em 2011. A cena foi essa. Um grupo de três adolescentes e uma brincadeira de mau gosto que quase acabou com a vida de um deles. A menina Miriam. Você vai ver como está a jovem que levou um tiro acidental na cabeça e que milagrosamente conseguiu sobreviver. Roda a matéria. A situação de Miriam é inacreditável. Para os médicos, se sobrevivesse, ela ficaria em estado vegetativo, com sequelas que trariam muitas limitações. Mas a realidade é bem diferente. A jovem passou por várias cirurgias, tratamento de fisioterapia e reabilitação da voz. Antes, antes, difícil. Tudo, 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 tudo. Difícil. Mas depois, acostumando. O dia a dia, acostumando. É fácil, entendeu? Tudo, comer, covar, dede, tocar, dançar, entendeu? Tudo, tudo. É fácil, entendeu? O susto foi grande. O disparo da arma de fogo foi na casa de um amigo da jovem em Arasatuba. A mãe conta que eles estavam em três adolescentes. E uma brincadeira de mau gosto quase tirou a vida da filha dela. Quando a gente não tinha computador, na época, assim, para imprimir, então foi ela e a amiga na casa desse jovem que tocava também junto com ela. Esse dia eu trabalhava, esse dia eu estava de folga, duas horas das tardes, ela saiu para ir na casa dele fazer esse trabalho. Ela e a amiguinha dela. Aí quando foi às quatro horas, mais ou menos, eu recebi a notícia que ela tinha sofrido um acidente. Então eu não sabia do que se tratava. Aí eu liguei para o meu filho, ele me deu socorro. Aí quando a pessoa que me ligou, falou assim, foi na casa do amigo dela. E ela tinha levado um tiro na cabeça. Aí começou o nosso drama. O alerta ficou. Uma lição importante de que arma de fogo nem de longe é brincadeira. Porque um minuto, né? Um minuto pode acontecer uma tragédia. Ela só não morreu porque foi milagre de Deus mesmo. Porque ela chegou no hospital com dois por cento de vida. Porque ninguém sobrevive um tiro na cabeça. É raro, né? Como o médico dela falou, no caso assim, um por cento sobrevive vegetando numa cama. Então ela sobreviveu e foi um milagre de Deus mesmo. A rotina da mãe foi totalmente modificada depois da lesão que a filha sofreu. Dona Jesuína abandonou o trabalho para se dedicar à filha que recebe auxílio no INSS. Empenho que valeu a pena para poder ver a jovem com tantos avanços na recuperação. Estou vivendo a melhor fase da minha vida com ela. Eu que cuido dela desde quando ela veio para casa. Tive muitas ajudas lá atrás. Hoje ela não aceita porque ela já está bem. Então ela consegue tomar banho sozinha. Então assim, nós duas eu estou muito feliz de ver a evolução dela. Eu sabia que ela estaria melhorando. Mas está sendo muito mais rápido do que assim a gente tinha previsto. E a moça nos surpreende com o instrumento que tem ajudado bastante no tratamento. O teclado virou amigo inseparável. Eu me lembro muito bem dessa época e dessa tragédia. Realmente chocou Arassatuba. Um acontecimento que serve de alerta porque arma de fogo não combina com brincadeira. Gente, não combina. Todo esse caso da Miriam serve para mostrar como Deus é maravilhoso. Isso porque a Miriam é um milagre da medicina. Quem diria que ela estaria assim hoje? Hã? Você acredita em milagres? Pois é, meu amigo. Você tem fé. E a fé é possível de repente superar qualquer tipo de situação. Pois deveria ter sempre na sua mente que a fé pode como diz remover até a montanha. A gente costuma dizer isso. A fé remover montanha. É verdade. Tudo é possível naquele que crê. E a jesuína sempre acreditou na recuperação da filha. Acreditou tanto que hoje ela leva uma vida normal dentro dos seus limites. E vem aqui hoje mais uma vez no Bem na Hora para dar um show de superação. Como é bom mostrar exemplos assim. Fico realmente emocionado e feliz em relembrar de casos como o da Miriam que nós acabamos de mostrar. O da Jéssica que mostramos no primeiro bloco. Parabéns Miriam parabéns Jesuína vocês são abençoadas e é um prazer para a gente mostrar a história de vocês novamente aqui no Bem na Hora. Pode aplaudir Ronan a essas guerreiras que superam tudo aqui e que nós mostramos no programa. E nós continuamos aqui com uma história agora da Miriam novamente da Miriam. Gente essa tragédia não foi capaz de tirar o sorriso do rosto dessa jovem e nem da mãe dela que é uma batalhadora como eu disse. Veja. A palavra de ordem aqui na casa é diversão. A mesma fé que trouxe superação também promove a alegria para viver e continuar vencendo obstáculos. É que eu ganhei. Ela é uma menina feliz não é porque ela não anda que nós paramos pelo contrário a gente tem nossas atividades a gente se vê a gente se diverte se eu faço um bolo ela me ajuda então nós não paramos nós não paramos nossa vida por causa disso não. E por aqui motivos para sorrir não faltam Miriam até passou a se comunicar com um velho amigo o Diário que só recebe palavras positivas de quem tem um coração repleto de amor e gratidão. A jovem agora mantém a esperança de voltar a andar para a mãe depois de tantos avanços nada mais é considerado impossível. Os médicos nunca falaram mais nada para mim sobre isso principalmente nós ficamos um ano no Simontouro ter filoterapeuta então assim olhando a parte clínica eles nunca falaram nada para mim como não falaram o que ela ia falar que ela perdeu um olho hoje ela enxerga 100% os dois olhos então assim sobre a parte dela andar eu tenho essa esperança confio em Deus que sendo a vontade dele ela vai andar. A menina que toca teclado escreve no diário e brinca como se nada pudesse roubar o direito de ser feliz deixa todos os dias uma valiosa lição de vida. Tudo que ela faz até hoje é uma vitória porque não era para ela fazer nada disso e tem pessoas que eu vejo que desanimam muito fácil hoje eu enfrento qualquer situação hoje eu enfrento qualquer problema porque eu sei que tudo passa eu sei que o mais difícil da minha vida foram oito meses ela internada hoje ela está aqui então nunca desistir não deixar de acreditar porque Deus ele faz impossível foi o que fez na vida dela Miriam Jesuína vocês são maravilhosas que garra que vocês duas têm que fé esse sorriso maravilhoso no rosto de vocês é sinal de que vocês venceram e vencerão a cada dia e eu fico realmente emocionado com tanta garra com tanta fé que Deus continue abençoando vocês por isso nós estamos mostrando nos primeiros dias do ano para que você tenha um ano assim cheio de superação um grande ano um grande 2018 tá meu tempo já está chegando ao fim que programa gostoso de hoje né gente antes de me despedir eu quero deixar uma mensagem para vocês preste atenção aí em casa preste atenção ao invés de desejar tudo agradeça tudo que você conquistou que a gente fica pensando eu quero penso isso eu quero ir aquilo não agradeço que você já tem pense nisso acabou meu tempo muito obrigado pela sua audiência porque você me ajuda a fazer o bem da hora sempre um grande abraço fique com Deus e amanhã estarei de volta até lá bom dia e amanhã e amanhã e amanhã e amanhã ou seja